Questão de regra de três, Instituto Consulplan, Prefeitura de Astolfo, Dutra, Minas Gerais, concurso foi de 2023. O cargo é fiscal municipal. Essa questão aqui, de regra de três. Em uma fábrica de chocolate, quatro funcionários embalam 2.400 unidades de um determinado tipo de chocolate em seis horas por dia. Quantos funcionários serão necessários para embalar 4.000 unidades deste mesmo tipo de chocolate trabalhando 8 horas por dia? Olha só, a regra de três é normalmente dividida em duas partes, separada por um ponto ou uma vírgula. Nesse caso aqui, separado por esse ponto. Essa primeira parte aqui é a minha situação atual. Aqui, a segunda parte é a situação proposta, aquilo que ele está perguntando para você. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar as minhas grandezas aqui. Pronto, retirei. Daí ele fala assim. Agora, vamos de novo. Em uma fábrica, quatro funcionários, vou colocar o quatro aqui. Embalam 2.400 unidades aqui, 2.400 unidades, trabalhando 6 horas por dia. Vou colocar aqui. Quantos funcionários? Então, eu vou colocar meu x aqui em funcionário, porque ele está perguntando quantos funcionários serão necessários para embalar 4.000 unidades, 4.000 unidades deste mesmo tipo de chocolate trabalhando 8 horas por dia. Olha só, eu vou resolver essa regra de 3 de uma maneira diferente. Tudo bem? Eu vou usar o esquema das setas. Só que quando eu for usar esse esquema das setas, a gente não pode olhar para esses números aqui. Esquece esses números. Eu só preciso olhar para as grandezas, funcionários, unidades e horas por dia. Aí, eu vou encaixar a minha seta. Por exemplo, aqui, funcionários, eu vou começar por onde está a minha variável. Eu posso considerar a minha seta para cima, que está aumentando, ou a minha seta para baixo, que está diminuindo. Eu vou colocar assim, para cima, que está aumentando. Ok? Não olha para esses números. Esse início da seta eu chamo de numerador e a pontinha da seta é o denominador. O que é numerador e denominador? Por exemplo, na fração 2 terço, esse cara é o numerador e esse cara é o denominador. Ok? Guardou isso? Agora, a partir daqui, você vai comparar as suas grandezas, funcionários, unidades e horas por dia, sem olhar para esses números aqui. Então, eu considerei que aumentou o número de funcionários. Ok? Se eu aumentei o número de funcionários, o que vai acontecer com a quantidade de unidades? Vai aumentar. Ok? Então, a minha seta é para cima. Aqui está o meu numerador e aqui o denominador. Sempre esse início da seta, que é o numerador, a pontinha é o denominador. Se eu aumentei o número de funcionários, o que vai acontecer com o número de horas por dia? Se eu tenho mais funcionários trabalhando, pode diminuir a quantidade de horas por dia. Estou diminuindo. Ah, Sérgio, mas esse 8 aqui esquece esse número. Eu só estou fazendo isso para encaixar as minhas setas. Aqui é numerador e aqui é denominador. Ok? Agora já era. Esse é o segredo. Agora, olha só como vai ficar a minha equação. Então, aí eu vou fazer o seguinte. Esse X aqui é o numerador. Está vendo aqui? O numerador. Então, eu vou colocar ele aqui no numerador. Esse 4 é o denominador. O denominador da fração é a parte de baixo aqui. Então, fica X sobre 4. Igual, pega essa daqui agora. Esse 4.000, olha, numerador. Então, eu coloco aqui 4.000. Esse 2.400 é o denominador. Então, ele vem aqui no denominador. 2.400 vezes... Pega essa outra fração. Esse 6 é o numerador. N numerador. Então, o 6 vem aqui. E esse denominador, o 8, vem aqui. Ok? Sempre lembrando que na hora de encaixar essas setas, você esquece esses números aqui. Você adota aqui na variável, onde está a sua incógnita, uma seta para cima ou seta para baixo. E vai comparando cada grandeza dessa daqui com o X. Ok? Agora aqui, eu acredito que a maioria sabe fazer. O que eu vou fazer aqui? Esses dois zeros aqui com esses dois zeros, eu vou cancelar. Vai ficar assim. X sobre 4 é igual a 40 vezes 6. Eu vou repetir aqui. 40 por 24 vezes 6 dividido por 8. Olha só. X sobre 4, eu vou simplificar aqui. Esse 40 dividido aqui por 8, como aqui é uma multiplicação, eu posso pegar aqui e já dividir. 40 dividido por 8 vai dar 5. Esse 6 e esse 24, eu vou simplificar aqui por 6 e aqui por 6. 40 por 6 vai dar 1. Ok? 24 por 6 vai dar 4. Aqui esse 1, nem precisa. 5 vezes 1 é 5. Ok? Já pode até tirar. Aí ficou com isso daqui. Esse denominador é igual a esse denominador, Logo, esse numerador é igual a esse numerador. Cancela esse 4 com esse 4. X é igual a 5. Volta na pergunta. Quantos funcionários serão necessários para embalar 4 mil unidades desse mesmo tipo de chocolate, trabalhando 8 horas por dia? 5 funcionários. Isso está aqui na alternativa C. É isso pessoal, um grande abraço. Me segue aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tchau!